Amigos e seguidores do canal TV Atitude, olha nesse vídeo mostramos imagens de uma igreja da Assunção nas proximidades da Praça Itália em Santiago no Chile que foi completamente incendiada depois de ser atacada por encapuzados em meio a uma grande manifestação pelo primeiro aniversário do início dos protestos sociais do Chile A igreja foi o segundo templo a ser atacado durante este dia de protestos em Santiago, que foi no último domingo quando a cúpula pegou fogo após o desabamento da estrutura, vários manifestantes comemoraram Comente nosso vídeo, deixe o seu like e se não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e tenha notificação para acompanhar os nossos vídeos Até a próxima! Tchau!